Algumas pessoas tendem a maximizar um pouco esse movimento dos jovens no Oriente Médio e trazer um pouco para o que está acontecendo na Europa entre os jovens também, mobilização, já vi alguns lugares chamada Primavera Europeia. O que o senhor acha disso? O senhor acha que... Como o senhor vê a Primavera Árabe em primeiro lugar e como o senhor vê essa influência de movimentos sociais lá e movimentos na Europa? Sim. Bom, em primeiro lugar, há coisas, há realidade, há dimensões, há aspectos das chamadas Primaveras Árabes que são muito, como é que eu ia dizer, romantizados. O caso, por exemplo, do papel das redes sociais, chamada Revolução Facebook. É uma pequena parte da realidade e tende a ser, digamos, hipertrofiada, não tem tanta importância. Sim, é uma dimensão importante, faz parte da nossa contemporaneidade, mas não creio que seja... E, portanto, no que diz respeito aos jovens, a questão é muito simples, é que os jovens, nos países do Magrego, são, digamos, não só demograficamente um aspecto, digamos, de importância fundamental nas sociedades do Norte de África e do Oriente Médio, como também são as primeiras vítimas de regimes económicos em que o crescimento não existe. A CIA, nestes países, era, e continua a ser, entretanto, mas enfim, era justamente uma consciência por parte da juventude, se podemos dizer assim, das camadas mais jovens, de que estavam a ser, digamos, as primeiras vítimas, as vítimas mais graves, digamos assim, de regimes que estavam a condená-las a não terem quaisquer horizontes de futuro. Ora, o que está acontecendo na Europa é muito próximo disto. O que acontece em países como o meu é que nós estamos numa situação, do ponto de vista económico, em que a juventude está a ser atirada para situações de verdadeiro desespero. Nós, hoje em Portugal, temos a geração mais qualificada que alguma vez tivemos, geração jovem mais qualificada que alguma vez tivemos, e essa geração tem, digamos, um nível de desemprego e um nível de precariedade nos poucos que conseguem encontrar emprego, que é avassalador. Então, chamamos de a geração casinha dos pais, não é? Exatamente. Nós, em Portugal, temos um bocadinho mais forte, que é a geração Arrasca. É assim que se chama, a geração Arrasca. Arrasca significa aflita. É uma forma, enfim, popular de dizer isso. Isto significa o quê? Significa que aquilo que aconteceu no norte de África, aquilo que aconteceu na Tunísia, aquilo que aconteceu no Egito, aquilo que começou a acontecer noutros países e imediatamente foi sufocado por razões estratégicas e por razões geoeconómicas, pode perfeitamente explodir na Europa. A principal violência é aquela que se exerce sobre a sociedade grega. Essa não tem rosto, essa não tem, não tem, como é que se chama, castete, não tem... Não, não, não. Violência é aquela que faz com que metade dos funcionários públicos na Grécia sejam atirados para o desemprego ou com que, digamos, os salários ou as pensões de reforma dos mais velhos sejam, por isso, simplesmente anuadas. Isso é a principal violência. A outra é mais espetacular, não é? A outra é mais impressionante. Você consegue fotografar. Exatamente. Essa tem rosto. Mas esta é estrutural. E é, funda e deixa uma sociedade completamente destruída, que é o que está acontecendo com a Grécia. E, portanto, quando me dizem da violência nas ruas, eu fico naturalmente preocupado, evidentemente. Ninguém gosta, acho eu, não sei. Não me deixem só, não ponham toda a visibilidade nisso. Mostrem também o resto. E o resto é o essencial. É a sociedade a ser destruída. É a sociedade a ser destruída por uma política completamente delirante, que é a política de, digamos, utilizar a dívida para fazer acrescentar mais dívida e mais dívida e mais dívida até o país ficar completamente estrangulado, que é o que está a acontecer com a Grécia, é o que vai acontecer com Portugal, seguramente, é o que vai acontecer com a Espanha. O senhor não está otimista em relação a Portugal? Não, preocupado, profundamente preocupado. Justamente o que está a acontecer é isso. Nós hoje estamos com níveis de desemprego como nunca tivemos no país. Como nunca tivemos no país. Nós hoje estamos a dever mais do que devíamos quando houve intervenção do Fundo Monetário e da Comissão Europeia. A nossa dívida cresceu, em vez de diminuir. Porquê? Por uma razão muito simples, que é estas políticas de absolutização da austeridade. Vocês conhecem isso aqui. Vocês experimentavam. Vocês foram um laboratório disso nos anos 90, no final dos anos 80, década de 90. Vocês foram a esse laboratório. Essa receita está hoje a ser aplicada na Europa. E, portanto, a receita dos chamados planos de programas ou planos de ajustamento estrutural, o que está a produzir na Europa, digamos, é uma recessão gigantesca. E, claro, havendo recessão, as dívidas crescem. Quer dizer, se eu em minha casa deixar de receber o meu salário e passar a receber metade do salário, a minha dívida cresce. É inevitável. E é exatamente o que está a acontecer na Europa. Portanto, eu estou muito pessimista. Acho que se seguir este caminho que está vindo a ser seguido, sob direcção da chanceler Merkel e com o apoio até há pouco tempo do presidente francês, do até há pouco tempo do presidente francês Nicolas Sarkozy, o que está a acontecer é uma destruição. Costuma-se falar da construção europeia. E eu acho que o que está a acontecer é uma desconstrução europeia. da Morrison Sarkozy, do resto do presidente francês. A gente vai assumir a nossa partida para a gente organiza o seu casamento. E você vai fazer um est НА Barcelona. A gente vai controlar uma das histórias da família. E você vai conseguir suave com o seu casamento? A gente vai ter uma das histórias da família. E você vai ter um estirado muito bem com o seu casamento. E você vai ter uma das histórias da família que está na fama e sua mãe? Ou então, a gente vai ter uma das histórias que papel das pessoas. A CIDADE NO BRASIL